Veja agora as novidades da Scania para a FENATRAN Os novos caminhões da Scania na FENATRAN 2024 A Scania chegou a 14.048 caminhões comercializados no Brasil e foi a marca que mais cresceu em relação ao mesmo período de 2023 tanto no segmento acima de 16 toneladas, 70,5% quanto na categoria dos pesados, 68,5% Para celebrar a boa fase, a fabricante antecipou alguns dos novos caminhões que estarão no seu stand na FENATRAN 2024 que será realizada de 4 a 8 de novembro na capital paulista Estão confirmados o elétrico 30G 4x2, o primeiro da marca do Brasil Os pesados G 460 6x2, movido a gás biometano O 500 RH 6x4 Super B100, 100% biodiesel E os semipesados P 280 6x2, 7 litros E o P 280 6x4 XT Light Constructor Alex Knut, diretor de venda de soluções da Scania Operações Comerciais Brasil detalhou cada um dos lançamentos para o TVA E esse aqui agora, essa novidade? Bom Paulo, aqui é o nosso veículo rodoviário Super Todos os nossos veículos de toda a gama, tanto semipesados como rodoviários e off-road sairão com tecnologia, os novos painéis digitais e as novas centrais multimídia Esses veículos são equipados com centrais que são minimalistas que inclusive copiam um pouco do que é o avião para ter mais foco naquilo que você está precisando de informações para a condução Esses veículos rodoviários também saem com tecnologia em segurança o nosso pacote ADAS, que tem leitor de faixa, sensor de aproximação e alguns sensores que preveem antecipação de pedestre, até mesmo PET e ciclistas E para fechar, comodidade O que é comodidade? Veículos equipados com rastreadores e veículos equipados com câmeras Isso tudo sendo colocado direto de fábrica fazendo com que o caminhão não precise de adaptações fora garantindo a integridade e que o caminhão saia equipado sem nenhum tipo de porque a gente costuma brincar gambiarra por fora Esse aqui é o nosso modelo semi-pesado de 280 cavalos com motor de 7 litros equipado com a mesma caixa que equipa os nossos cavalos mecânicos, a caixa G25 trazendo o melhor desempenho possível para os nossos veículos semi-pesados Não só esse 280, mas também lançaremos na FENATRAL 250 4x2 completando a nossa gama de veículos semi-pesados com o atual 8x2 de 9 litros e 320 e agora os mais novos 280 6x2 e o 250 4x2 Veículo vocacionado para uso de baú, cider e até mesmo carga seca A terceira novidade é o primeiro veículo elétrico rodoviário da Scania no Brasil A Scania traz o modelo G30 É um veículo com uma máquina elétrica de 300 kW que se convertido em cavalos equivale a 410 cavalos É um veículo que traz, além do motor central, traz uma bateria com 30% menos peso e com maior capacidade de densidade de carga É um veículo equipado com dois packs de bateria de 208, um de cada lado totalizando 416 kW Importante, nosso veículo, a bateria do nosso veículo, ela trabalha com um SOC de 75 O que é o SOC? É quando a gente protege a bateria dos seus 10, 15% de mínimo, 10, 15% de máximo fazendo com que a gente use 75% da capacidade da bateria E esse veículo, equipado com essas baterias de 416 kW permitem uma autonomia de até 250 km e isso em ordem de marcha o que significa caminhão com motorista carregado e em aclive de até 6% assegurando que até 250 km, sem dúvida, o caminhão consegue chegar E agora, o que é isso aqui? Hein? É um biodiesel? Mais um sustentável no mercado brasileiro Esse é o nosso veículo a biodiesel Nós temos duas versões, Paulo Uma delas de 500 cv na versão 6x4 para as carretas de 74 toneladas e outra versão do 460 para carretas de 3 e 4 eixos Esse veículo, ele é um veículo que é 100% a biodiesel e tem uma coisa importante É um veículo que tem uma condição de custo muito similar ao veículo a diesel com uma performance naturalmente um pouquinho menor pela característica do combustível mas um veículo que atinge até 77% de redução de CO2 Muito importante do ponto de vista de redução de CO2 e de sustentabilidade Bom, agora nós estamos na frente de um caminhão movido a gás e biometano O que é que você me conta sobre este caminhão? Paulo, aí a gente fecha nosso portfólio de sustentabilidade De um lado o elétrico que entrega até 100% de redução de CO2 O biodiesel que entrega até 77% de redução de CO2 e agora o nosso caminhão a gás e biometano Um veículo que já foi lançado no começo do ano incluindo motorizações de 420 e de 460 cv Agora o que a gente chama de mochilão atrás da cabine Aumentando sua autonomia dos antigos 400 km para 650 km Então é um veículo que se abastecido com biometano atinge até 90% de redução de CO2 É um veículo 100% a gás, não é adaptado, que pode ser abastecido tanto com gás natural como com biometano E tão importante quanto isso é gás comprimido e gás liquefeito Que traz uma autonomia ainda maior Se abastecido com gás liquefeito você consegue chegar até mil quilômetros de autonomia P280XT, o que significa isso? Bom Paulo, isso significa o último mas não menos importante lançamento da Scania O veículo XT280 com motor de 7 litros e também equipado com a caixa G25 Que equipa o nosso cavalo mecânico Vem com a finalidade de fechar o nosso portfólio de veículos vocacionados Esse é um caminhão focado na construção civil Para aplicação de betoneira, basculante e equipamentos que a gente chama de roll-on-roll-off Que você tira e coloca do nosso caminhão É um veículo com uma capacidade de tração de 150 toneladas Suspensão à mola Ideal para as aplicações urbanas na construção civil Música 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 Música